Mais um look inspiração de Natal pra vocês. Gente, esse macacão tá deuso, ele vem com essa faixinha aqui que vocês podem amarrar, fazer um nozinho na lateral, ou na frente, ou laço, da forma que vocês preferirem. Esse decote, gente, tá incrível, decote bem profundo, reforçado no tule, esse macacão ele já vem com bojo, deste muito bem, olha só as costas dele, gente, barra flare, tá incrível.